São João do Oeste se prepara para mais um festival da canção estudantil e o diretor de cultura Tunico vai falar quando acontece, como foi feita a seletiva dos candidatos Tunico. Isso aí, então o festival acontecerá no dia 20 de outubro, uma quinta-feira à noite, né? E as etapas de escolha desses candidatos foram feitas nas escolas municipais e estaduais aqui no município de São João do Oeste, onde cada escola fez o seu festival interno e dali saíram os classificados para virem participar do festival municipal. Quantas categorias que vai ter nesse concurso? Nós temos três categorias. Então a primeira categoria é do primeiro ao quinto ano, a segunda categoria é do sexto ao nono ano e a terceira categoria é do ensino médio. A questão da participação do público, aberto ou sem ingresso, também cobrança? Isso, então o público em geral todo está convidado para participar, não haverá cobrança de ingressos. Então o local onde é que vai ser feito o festival será na Sociedade Aliança, a partir das 19 horas, então sem cobrança de ingressos, terá também completa copa e cozinha. E após o festival, terá também um tempinho de música ao vivo. E a questão da premiação para os vencedores? A premiação vai ser medalha de participação para todos os calouros que irão participar. E o primeiro lugar de cada categoria recebe 300 reais mais troféu e a medalha, no caso. Segundo lugar recebe 200 reais mais troféu e terceiro lugar recebe 100 reais mais troféu. É um concurso já tradicional, revelando novos talentos aqui em São João. Com certeza, ele acontece todo ano, só não aconteceu nos anos, no ano de 2020 não aconteceu por causa da pandemia. Ano passado ele foi restrito, mais restrito, era só por live. E esse ano então ele acontece aberto ao público, presencial. E é um concurso que estimula os cantores do nosso município, alunos, crianças, adolescentes, para que continuem cantando e façam esse desenvolvimento nesta área. Legenda Adriana Zanotto